Eu vou à Lujá Merlin não só para consumir produtos que me ajudem aqui nos DIYs e na reparação de móveis, mas também para decoração e adoro utilizar as marcas próprias da Lujá Merlin, como a Inspire, a Luxense, porque não só são mais baratinhas, portanto ajudam-nos aqui na poupança na carteira, mas também são de muito boa qualidade. É um bocadinho a minha segunda casa. Obrigado.